Que zubói da amiga na frente Sua namorada não liga, que a sua amiga tá nas suas costas Pode me chamar de Will Smith, porque depois que eu te vi o maluco aqui ficou em pedaços Foi um arranhão profundo ou de boa? Ferimento leve Só que ela tá de casal no hotel Ela tá fazendo o que lá? Fala galera, belezinha com vocês pessoal Acabou de acabar aqui o bloco de carnaval Tamo aqui em frente do clube a mês Você já tá bem né? Eu tô bem não viado Por que que tá tudo azul sua boca? Ascove Vodica meu filho Você já pode beber? Posso Oi? Tem dezoitinha bebê É seu amigo? É meu amigo Tem dezoitão? Beber É bebê mas não é da boca Sério mano? Infelizmente Você contou isso pra ela na intenção que ela te ajude a perder? Cara Cretou? Não pode dar uma força pra ele? A cara é cadar Eu sou lésbica Você não acha que ela poderia dar uma força pro rapaz? Nossa não Porque ele é muito feio Muito Você quer? As vezes as pessoas tem atração por pessoas feias Entendeu? Ah vou para essa merda Você se voluntariou é isso? Você sabe que ela é da ver né? Foda Caraca Pergunta Fica no óculos Que que é isso irmão? Pergunta Eu tenho que beijar A primeira vez que eu te beijei Cara Vou te falar velho A mulher Ela é um É um ser humano Que tem que ser protegido sempre Porque a mulher Ela faz sempre uma caridade Tá legal? O céu da cidade de Leão O melhor bebê O melhor bebê Te amo cara É a primeira vez que isso é bom? Melhor que muita gente por aqui Como você sabe que é melhor que muita gente por aqui? Eu já perdi muita gente daqui Alô? Gostosa Gostosa Já peguei Já peguei Já peguei também Já faça essa festa Tem que você faça assim Eu ia lá beijar na boca 05 05 O nosso quarto Vocês três estão juntos no mesmo quarto No mesmo quarto Porta Com qual objetivo vocês vieram aqui na formatura da mesa? Não posso falar Eu vim dormir muito Cachaça e puta Porque Todo dia Cachaça e puta Deixa eu mandar um beijo pra minha namorada Amor eu te amo Beijo Não traiu viu Trai Não imagina Cachaça e puta Já peguei também No mesmo quarto Quem não acha que é corno É porque ainda não descobriu Por que vocês estão indo embora? Viado Puta Viado Por que você está indo embora? Puta Viado Eu não consigo falar nada Tu tá viado Por que vocês estão indo embora? Não tá gostando? Pra poder aproveitar No quarto 44 Você vai aproveitar com quem? Com qualquer pessoa É o que? Vem cá aqui do lado Eu não Você namora? Eu sim Mentira Eu gosto de mulher Ela não é namorada Passa nela Eu não vejo que eu pensava em você Tô vendo o pedacinho de mim Epa, cadê? Eu não sou fã de você Eu não sou fã de cantor Mais de você, cara Meu Deus Só uma mãozinha no pescoço Eu assisto todos os seus vídeos Eu sou fã demais Beija 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 Nem precisa perguntar se é O que vocês estão mais curtindo aqui? As festas Hoje tá muito bom, meu Esse bloquinho que teve aqui Foi muito fera, tá? Puta Quem já beijou mais aqui? Ela Você beijou mais? Essa loidinha é gata, hein, mano Eu sou um azul, um beijo Se você não entendeu, nem eu também Deixa eu passar a cantada Você quer passar a cantada em quem? Na loira Você não passa nela? Eu passo Qual é o seu nome? Giovana Giovana, se você fosse um pum, eu não soltava Boa Beija, beija Ele beijou a minha amiga Quem não divide, não multiplica Sua amiga vai ficar pistola quando vê isso? Ela tá aqui, ó Tá aqui, ela tá aqui Ah, ela? Que situação foi essa? Não tem o que fazer É sua amiga? Infelizmente, pode beijar Eu estou sentindo uma treta Você tá tendo algum afeto por esse abraço? Tô Ai, caraca Beija, beija Amiga, você me perdoou E o que é que eu faço agora? Ah, o amor é assim, né? Sempre supera, sempre perdoa Aí, na moral Vocês merecem ser corno E tá rolando uma poupara aqui, ó Uma festa na piscina Os populares se banhando Você estava gritando Que você é da Bahia É claro, eu não fui gritaria Que isso, rapaz? Quem são mais animados? Os baianos, os paulistas ou os cariocas? Os baianos e os mineiros, cara São muito animados, é sério Da onde você tirou essa estatística? Você adicionou os mineiros? Porque eu só tava pegando mineiros Porque eu sou muito animado Tá adorando a minerada? Tá bafa Tá gostando dos mineiros, então? Todos, os mineiros do paulista Tipo esse aqui? Eu tenho foda Passa uma cantada pra ele, então Cara, eu não sou teus back Então para de me rolar e me dá um beijo É o seguinte Eu quero fazer uma cantada na piscina Eu não sei da cantada, mas eu quero participar Vocês se conhecem? Não Quer conhecer? Claro Então vai, conhece ela Vamos ver, vamos ver Tem que dar uma cantada boa Gata, você nunca poderia ser anestesista Por que não? É impossível eu não sentir nada perto de você Boa, boa Eu tô amiga dela e eu aprovo esse casal Ah, boa, boa, boa Presente, presente, porra Pelo amor de Deus Duas cantadas boas, um beijo Seletiva, seletiva Eu tô ser exigente, é Ih, tá ajudando ali Tá soprando Gata, minha boca é tipo o sol e a sol é tipo a lua No eclipse do amor a minha boca é beija-sua Toma Só a gente ter conseguido decorar isso Que assopraram pra ele já é insano O cara tá bem, porra Caralho, cantada difícil do caralho Amigo coach Gravou ou não gravou? Galera, molhou a câmera aqui e não gravou Tem como você fazer de novo? A mulher é bonita pra caralho também Isso aqui tá uma pouca vergonha O que que foi? Você tá comprometendo alguém? Eu falei pra minha mãe e pro meu namorado Oi, amor É? Seu namorado? Meu namorado, sim Tá onde? Em Balotina, no Paraná Quantos habitantes tem em Balotina? 30 mil 30 mil Eu vou ficar com voz pra falar Por que vocês tá sem voz? Porque eu cantei pra caralho Hoje tem Don Juan, vai ficar pior Qual sua música preferida do Don Juan? Eu te amava no tempo da escola Eu gosto demais dessa Mas ela cantou e você falou que é Mas eu gosto muito dessa Ah, fala outra Nossa, eu tenho uma que você gosta, né? A foda E o seu namorado está onde? Eu não namoro Eu prefiro mulher Só minha mãe não pode ver Não, ela não vai ver não Fica tranquilo Ela sabe, ela só não gosta Mas você gosta, né? Eu adoro Que resposta genial Que resposta genial Que resposta genial Ah, foi aqui em Porto Não foi em Porto Para de graça Gabriel Rocha Não foi aqui em Porto Gabriel Faz uma promanda na Top Term, vai Sobre o ômega 3 Você que tá precisando de saúde Ômega 3 Faz bem pra memória Faz bem pro coração É isso mesmo, Cristina Caralho, que mina da hora Vai tomar suco, velho Idiomem O câmera Peraí, deixa eu ver Essa câmera Ah, mais ou menos, pô O seu câmera não é tão bonito como dizem Esse aqui é bonitinho Ah, é bonitinho Esse aqui o quê? Ela tá norada, é muito mais bonito Ah, tá bom Manda um recado pra sua mãe Mãe, eu te amo, tá? Não liga que eu gosto de mulher, tá tudo bem Pelo menos eu não vou engravidar aqui Liga e aproveite Que que foi? Eu quero mandar um beijo pro meu ex Espero que quando eu voltar Eu seja atual de novo Pra voltar comigo e pronto Eu não vou voltar Vai voltar sim Você da onde? São João da Boa Vista, no interior de São Paulo Aí você tava lá namorando ou separada? Namorando Você separou pra vir viajar? Não, eu separei na viagem Mas por que não deu certo? Ele ficou nervoso que você veio pra Porto? Não, só não é a distância Ele não mora a distância Web da Moro Mas você sabe se ele quer voltar? Acho que sim Vamos ligar pra ele? Não sei Ah, podemos, né? Como que é o nome dele? Gabriel Preciso trocar uma ideia com ele Não, não, pera aí Gabriel está sendo chamado Nossa, ele não tá te atendendo Acho que ele não tá querendo voltar não, hein? Para, Muca, ele quer voltar sim Voltar com o ex é compor a mesma roupa Depois do banho Oi, Gustavo! Quem? Falou oi com o meu namorado Ele tá onde? Na casa dele Ele está em casa É assim, ele tá na faculdade, né? Ah, ele tá estudando Tá estudando E você tá aqui fazendo o quê? Eu tô em Porto Cachaça e puta Tem muita gente feia? Caralho, eu não sei se eu sou muito desconfiado Mas os caras confiam muito, velho Caralho, os caras confiam muito nessas jovens, mano Na moral, tá ligado? Pô, na moral, eu acho que tipo assim Cara, ó Você não pode estar namorando com alguém que você não confia, né? E pá, pá, pá Mas, véi As caras confiam muito, véi Muita gente bonita Ah, eu não tô reparando, não Tô sabendo, vai Ah, você quer dizer que não tem nenhum menino bonito aqui? Pra mim, não Só meu namorado Quantos caras você precisou dar fora Dizendo que você tem namorado aqui? Muitos Nenhum você olhou e falou Hum, se eu não namorasse, esse eu pegava Você chama Mulher Fiel Eu posso mandar um recado com o meu ex? Caralho, mano Quem não namora tá sofrendo por ex, pô Ele falou que ele que tava na melhor e eu tava na pior Eu tô em Porto Ele tá lá Ih, rapaz Por que exatamente vocês terminaram? Me tratava mal Ele quer voltar pra você? Quer Você vai voltar com ele? Não, já deixo bem claro que eu sei que ele vai assistir Já que você está solteiro e não... Ele voltaram Vocês sabem que voltaram, né? Vai voltar Ih, mano, voltaram Voltaram muito Isso aqui é certo que voltaram Eles estão juntos agora Assistindo a minha stream Assistindo esse vídeo Falando que eles voltaram O cara manda no chat Ah, é tola Sou eu, o ex dela, men Tamo assistindo aqui Tamo junto, hein Abraços Quer voltar pro seu ex? Você já se arrumou aqui em Porto? Você quer falar com ele? É 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 Que isso, meu filho, calma A cantada boa Vou passar Tu gosta de biscoito? Gosto É, porque eu quero ser seu passar de tempo favorito Tem a bolacha, né? É bolacha, né? Mas pode ser No caso dele, pode ser biscoito Pode Beija, beija Eu quero parar com esse negócio de beijo Tem que ser só uma boa conversa Me dá em Porto Vá logo! Eu acho que eu tô ficando muito antiquado Nunca, fia Então vá Eu sou o cara que se organiza O dia Sua mãe vai amar E você nunca vai esquecer Saúde É Namari Vai tomar no É Namari Vai tomar no Cara, eu não te conheço Mas, meu Eu te amo, cara Desculpe Pois é, rapaziada Cara, ela não superou nem fodendo Nem fodendo Ah, me tratava mal Moleque Devia tá nem falando isso Tá ligado? Tchau